E aí galera, hoje eu vou passar a música agarrada em mim, vou fazer o solo do início e o solo do meio da música Fazer eles normais e depois faço lentamente com a tablatura, vamos lá? Fica assim Solo do começo da música Solo do meio da música fica assim Lentamente com a tablatura, primeiro solo, solo do início, fica assim De novo Nossa boa parte De novo Próxima parte De novo No meio da música vai mudar só esse final, não vai ser Vai ser esse aqui Bem lento, olha só De novo Tchau 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 Tchau